Música O reitor Paulo Alfonso Burman realizou em dezembro visitas às obras em andamento no campus da UFSM. São obras muito importantes nos mais diferentes campos da universidade, na sede inclusive, da entrega de prédios de sala de aula, bibliotecas, laboratórios, enfim, que estão em franco desenvolvimento. Umas delas já concluídas, o centro de convenções deve ser inaugurado em março, se todas as previsões de obra e conclusão se confirmarem, em março nós teremos a inauguração do centro de convenções, que é uma obra que já tem seis anos de duração, cinco anos de duração e precisa efetivamente estar entregue à comunidade, que vai servir à comunidade da Universidade Federal de Santa Maria e a toda a comunidade regional. Esse é um grande centro de convenções com ampla repercussão em atividades acadêmicas e culturais para Santa Maria e para a região. Entre as obras estão a construção da Casa para os Estudantes Indígenas e as reformas nos blocos 21 e 22 da Casa do Estudante 2. Nós investimos nesses dois blocos em torno de 1 milhão e 200, fizemos essa reforma muito rápida, fizemos toda ela no ano de 2016, essa reforma foi importante porque ela contou muito com a participação e a colaboração dos moradores dos blocos, junto com a direção da Casa, que tiveram a flexibilidade de se mudar, de buscar alternativas para morar enquanto nós fazíamos a reforma. Nós tivemos a sorte de ter uma empresa competente que fez essa reforma em três meses cada bloco, isso facilitou muito, porque não foi só a reforma de alvenaria que foi feita, foi feita toda a parte elétrica também nova, que era uma demanda muito grande, porque a questão elétrica aqui da Casa, ela precisa de uma manutenção constante. O pessoal parece estar bem satisfeito, porque ajudou muito a reforma e o modo como o bloco estava antes, para o jeito que ficou agora, uma mudança bem grande. Em 2017, a UFSM deverá oferecer 500 novas vagas para moradia estudantil. Nós tivemos aí a ampliação do restaurante universitário em Palmeiras das Missões, a construção de novos blocos de moradia em Palmeiras, em Frederico e em Cachoeira do Sul. Então, são realmente obras importantes para assistência estudantil, que vêm ao encontro dessas necessidades que nós temos. Nós entendemos que a moradia estudantil é fundamental para assistência estudantil, uma vez que muitas universidades fazem opção por dar bolsa para os estudantes, para que eles possam alugar fora, e nós entendemos que não, que a moradia está aqui, aconteça o que acontecer, vai governo, vem governo, temos mais recursos na universidade, menos recursos, mas a moradia está aqui, ela permanece como sendo um espaço dos estudantes e para estudante. E com a vinda do Sisu, cada vez ela se torna, com a necessidade de nós aumentarmos essa moradia estudantil. Entre as obras que devem ser concluídas em 2017, estão a nova cozinha do restaurante universitário e a ampliação dos refeitórios.